Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermático. Estou resolvendo para vocês a prova para professores de matemática de Cachoeiras de Macacu. Uma questão de geometria plana muito legal foi essa questão aqui. Ele manda considerar o paralelograma ABCD. O paralelograma você sabe que é o quadrilátero, que tem os lados paralelos 2 a 2. Então o lado AB é paralelo ao lado CD, e o lado BC é paralelo ao lado AD. Aí ele manda você traçar a altura BH relativa ao lado AD. Ora, para traçar a altura BH, ela vai cair no prolongamento do lado AD. Porque ela tem que ser perpendicular, né? A altura tem que ser perpendicular. Então ela vai cair aqui fora, no prolongamento. BH. E manda traçar a altura DM. Então vai ser traçada daqui, ó, de D. Tá? DM. Só que a altura relativa ao lado AB. Ó, então vai cair aqui também no prolongamento, né? Vai ter que ser uma altura que caia. A altura perpendicular, ela vai cair no prolongamento aqui, ó. Comandão W90 aqui fora. DM. Beleza? Muito bem. Então vamos pensar comigo aqui, ó. O AB, ele deu. Vale 5. Tá? Esse problema eu achei muito legal. O AD, não é difícil, mas é um problema legal. O AD, ele deu. Vale 2. O BH, ele deu. É 3. E ele quer o DM. DM. X. Tá? Bom, basta você ver a semelhança entre esses dois triângulos, ó. Porque esse ângulo é 90, esse ângulo é 90. Esse ângulo aqui é α. O oposto pelo vértice é esse, é α. Então você tem dois ângulos ali, que são iguais também. O β, esse aqui, e o β, esse. Então existe a semelhança dos dois triângulos. Com a semelhança eu resolvo o problema. O oposto a α vale 3. Esse triângulo aqui é AHB. Ele é semelhante ao triângulo AMD. Três ângulos iguais. Então o oposto a α, 3. O oposto a α, x. O oposto a β, não adianta pegar porque você não tem esse cara. Então pega a hipotenusa, 5. Está para a hipotenusa aqui, que é 2. Acabou o problema. Isso vai dar 5x igual a 6. x vai ser 1,2. A opção correta, que eu acho que anotei aqui, é a letra B. B, bimola. Tá? Uma questãozinha fácil de geometria, mas bem elaboradinha. Gostei. Tá bom? Então, gente, deixe lá o seu comentário, suas críticas, sugestões. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.